Estamos falando das epístolas de João. Mensagem número 4. A comunhão da vida produz o amor. Leitura da Bíblia, 1 João, capítulo 2, versículos de 1 até 11. Louvo ao Senhor por tudo que o Senhor está realmente fazendo entre nós de uma maneira extraordinária, desde que Ele nos prometeu, ou prometeu a Seu Filho, um exército de jovens santos, em 2020, essa palavra se abriu para nós, Salmo 110, versículo 3. E desde então, especialmente em 2022, 2023, nós vimos as gotas de ovário. caindo no seio da aurora, isto é, no momento em que inicia-se o amanhecer, inicia-se o processo da vinda de nosso amado Senhor Jesus, começam a cair as gotas de ovário, e essas gotas de ovário entendemos, então, por esse versículo, que são os nossos adolescentes, nossos pré-adolescentes, até nossas crianças, e os nossos jovens. Estão formando, diante dos nossos olhos, um exército. Um exército que hoje nós chamamos de, eu particularmente chamo de batalhão, porque nós temos os nossos adolescentes energizados pelo Senhor, como as tropas. E nós temos os nossos jovens, já são mais maduros que os adolescentes estão ajudando, cuidando, liderando, alinhando os nossos adolescentes, que são os nossos jovens, que são os capitães das tropas. E nós temos na igreja pessoas mais maduras, pessoas adultas, que não ficaram de fora nessa batalha. Também são os intendentes que cuidam de toda necessidade para que essas tropas com os capitães possam atuar na direção em que a palavra de Deus nos indicar. Então, graças a Deus, de lá então para cá, muitos milagres têm acontecido, e coisas sobrenaturais têm ocorrido no nosso meio, especialmente nós estamos experimentando no momento a Operação Vem Vê. E a Operação Vem Vê tem feito milagres, essas equipes, esses batalhões. têm ido às ruas, têm ido às ruas, e de acordo com a direção do Senhor, eles abordam uma casa e perguntam se tem adolescente naquela casa, e os próprios adolescentes nossos convidam-os para o Vem Vê. E não explicando muito, dizendo apenas que é uma festa, uma reunião da igreja, e que eles estão convidados. E essa primeira casa, quando perguntam onde vai ser, eles falam que vai ser na própria casa, nessa própria casa que eles abordaram. E de uma forma inacreditável, essas casas se abrem. E através do contato dos adolescentes da casa, chamam-se outros adolescentes, e desses outros adolescentes, chamam-se os seus contatos de outros adolescentes. Dessa forma, juntam-se 15, 20 adolescentes e seus pais. E assim, em pouco tempo de trabalho, em uma hora, duas horas, três horas de trabalho, se conseguem 50 convidados, com os adolescentes e seus pais. E nos Estados Unidos, eles fizeram em várias regiões, depois que ouviram essa live, falamos sobre isso, e eles saíram e puderam ter 100 convidados. Irmãos, isso é uma coisa inédita, nunca aconteceu na história da igreja. Deus realmente está usando a ousadia, a simplicidade desses adolescentes, estão cheios de vida, cheios da palavra. E juntamente com o apoio dos jovens, o apoio dos intendentes, estão sendo uma ferramenta muito eficaz na mão do Senhor para fazer a multiplicação de número de pessoas que virão para viver a vida da igreja. E agora estamos pedindo para as igrejas atentarem para isso, que os grupos familiares de cada igreja devem cuidar dessas pessoas. Nós, os mais velhos, não podem ficar de braços cruzados, vamos receber essas pessoas novas, vamos cuidar, vamos telefonar, vamos colocar na sede de cuidado, e assim, principalmente, introduzir em um grupo familiar para cuidarmos dessas pessoas. Porque a multiplicação pode ser iniciada pelos adolescentes, mas a consolidação precisa ser feita pelos adultos, através dos seus grupos familiares. Portanto, irmãos, vamos, a igreja de São Paulo já decidiu, essa terça-feira vai ter uma reunião por Zoom, para que todos os grupos familiares sejam revitalizados, e também aqueles que desejam abrir, ser úteis ao Senhor, abrindo um novo grupo familiar. Irmãos, isso vai ser muito útil na mão do Senhor, para a multiplicação e consolidação das pessoas novas. Irmãos, na hora que completar o número das pessoas que nós alcançarmos com o Evangelho do Reino, o Senhor voltará. Por isso, queridos irmãos, vamos trabalhar para isso. Vamos fazer parte desse exército que vai trazer o Senhor de volta. Realmente, são muitos testemunhos, eu não tenho tempo aqui nessa hora de dizer. Então, só quis fazer um lembrete de que esse é o caminho, queridos irmãos, que estão nos acompanhando, é um caminho para crescimento de cada igreja. Porque quando nós, irmãos, deixamos o Espírito atuar através da sua palavra, as pessoas que vão sendo acrescentadas, é o Senhor que acrescenta. Não somos nós, nós homens não temos capacidade para isso. Então, graças a Deus, se nós somos fiéis à palavra e praticarmos a palavra, o Senhor vai nos abençoar e o número das pessoas, de pessoas nas igrejas vai crescer. E também, irmãos, a alegria que hoje já tem, vai ser ainda maior na vida da igreja. Então, assim, vamos seguir essa direção que o Espírito nos deu e já comprovadamente está dando muitos frutos e muito resultado. Senhor Jesus. Então, vamos entrar na mensagem propriamente dita. Nós hoje estamos na 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2, eu vou ler aqui, versículo 1 e 2, que já foi lido aqui no início da reunião. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Filhinhos, é um termo usado por João com muito carinho, muita afetividade, que João, quando escreveu esta epístola, provavelmente no ano 90, ele já era idoso. E João, ele exerceu o seu ministério, provavelmente entre o ano 70 até o ano 100 do primeiro século. Vocês se lembram que a partida do apóstolo Paulo aconteceu por volta do ano 67. E Pedro também foi martirizado logo depois, então, naqueles anos. E João, então, teve de entrar com o seu ministério, provavelmente a partir do ano 70. E ele exerceu o seu ministério até o ano 100. E quando escreveu esta epístola, era por volta do ano 90. Então, ele já era bastante idoso e tratando com muito carinho os receptores da carta, que são irmãos das igrejas. Aqui diz, Estas coisas vos escrevo. O que são estas coisas? São justamente o que ele acaba de falar no capítulo 1, de versículo 7 até o versículo 10, que fala a respeito de... Depois que ele falou no início da sua carta, falou sobre a palavra da vida, ele falou sobre a vida eterna, a vida de Deus, a vida eterna, e como esta palavra foi anunciada por ele, aos irmãos, às igrejas, e essa palavra anunciada por João era a palavra da vida. Não era a palavra do seu próprio conhecimento bíblico. Ele falava a palavra da vida. E essa palavra da vida é uma pessoa, é a vida eterna, é a própria vida que eles viram. Eles ouviram com os próprios ouvidos, eles viram com os próprios olhos, eles contemplaram e as suas mãos apalparam. Quer dizer, essa palavra que Deus enviou até nós é uma pessoa, é Cristo, é uma coisa concreta, não é meramente um blá, blá, blá vazio, mas é uma pessoa viva. E essa pessoa passou, João apalpou, João viu, João contemplou, juntamente com outros apóstolos. Portanto, irmãos, o que João estava falando era uma coisa muito concreta. Ele não estava falando de uma filosofia vazia, mas de uma pessoa, e essa palavra promove a circulação de vida entre os membros do corpo de Cristo. E logo depois que ele fala sobre isso, ele entra na questão de que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. E em seguida ele entra na questão de pecado. Aí, João quer mostrar o seguinte, existe um perigo de quebrar, interromper a comunhão da vida. Irmãos, qualquer membro do corpo, se houver interrupção da circulação de vida, esse membro vai morrer. Estou certo ou não? Se qualquer membro do seu corpo parar de receber a circulação do sangue, parar de receber os nutrientes, parar de circular o sangue também para eliminar as toxinas, esse membro morre. Portanto, irmãos, a questão do pecado que João está tratando não é meramente uma questão moral, uma questão ética. Não, nós somos seres humanos, não devemos pecar, devemos ser um bom homem, praticar boas ações. Não, não está nessa esfera. João está preocupado com que o pecado que nós cometemos pode interromper a circulação de vida, a comunhão da vida. Esse é o ponto principal. Não é uma questão ética, não é uma questão moral. É uma questão da necessidade de todos nós mantermos vivos, mantermos com saúde espiritual. Portanto, irmãos, o pecado faz interromper a circulação de vida. Então, João quer mostrar o seguinte, no último versículo do capítulo 1, fala, se dissermos que não temos cometido pecado, fazêmo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Quando a sua palavra não está em nós, quer dizer que essa palavra deixou de circular, de passar por nós. Então, se dissermos que não temos pecado, o que João quer dizer? Porque existiu, ou existe ainda, uma maneira de pensar que é errada, dizendo que quando Jesus Cristo foi à cruz, Ele morreu pelos nossos pecados. E alguns dizem que depois que cremos em Jesus, não temos mais pecado. Eu digo, não temos mais a natureza do pecado. Isso é errado? Isso é uma heresia dizer que o pecado foi erradicado de nós. Nós ainda, no velho homem, nós temos a natureza pecaminosa. Ainda podemos cair em pecados. Os irmãos entenderam? Então, não caia nessa conversa. O pecado não foi erradicado de nós. Só que se nós mantivemos na comunhão do corpo, mantivemos dentro da circulação da vida, irmãos, é muito mais difícil nós pecarmos. Estou certo ou não? Se eu estou vivendo nessa comunhão, e essa comunhão me traz a vida, e essa vida traz o próprio Deus, e Deus é luz. Então, se Deus é luz, qualquer resquício das trevas, qualquer resquício, sinal de pecado, através da circulação de vida, eu fico aí em alerta. Não é isso? Então, se porventura eu pecar, ہو